Blog do Acelio aqui com o empresário Chiquinho Oliveira, porque nesta quarta-feira tem um grande evento político no município de Codó. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso. Quem estará em Codó reforçando? A partir de que horas? Como é que vai ser essa programação, seu Chiquinho? Fique à vontade. Eu quero, nesse momento, convidar toda a população de Codó para hoje, a partir das 17 horas, no espaço cultural, aonde nós vamos receber o pré-candidato a governo do Estado, o Everton, aonde nós vamos ter um momento para ouvir suas propostas, o que é que o nosso futuro governador, o Everton, tem a oferecer à nossa cidade. É uma festa democrática, é uma festa aonde eu convido, quero aqui fazer um convite a toda a população de Codó para amanhã, a partir das 17 horas, no espaço cultural, onde nós vamos receber o nosso pré-candidato a governador do Estado e toda a sua comitiva nesta noite de hoje. Agora, seu Chiquinho, me parece que também é um momento em que ele ouve, não é só da gente ouvir as propostas de o Everton, né? Ele tem uma proposta diferente, que é sair pelo Maranhão ouvindo também as demandas do Estado. Isso procede? Com certeza. O Everton, as propostas da Arueto são propostas exatamente que traz o crescimento, que traz o futuro do nosso Estado. Por exemplo, na agricultura, investir bastante na agricultura, no emprego, que é o que mais nós estamos precisando nesse Brasil, é de emprego. Emprego através de indústria, trazer indústria, trazer progresso, trazer agricultura, trazer a pecuária, enfim, fazer por onde, certo, o nosso Maranhão realmente poder crescer de uma forma positiva.